E no programa do Sócio Especial da próxima semana, Sérgio Lobo recebe no estúdio o grande Zagalo para comemorar os 80 anos dessa lenda viva do futebol. Dia 9 de agosto, não perca, envia suas perguntas para ele pelo site www.sociopremier.com.br Você viu ali a falta sofrida. Pelo Elias. Ele mesmo está ajeitando para a cobrança. Bola para a área do Botafogo. Elias preparou, mandou para a área, ele cortou! Gol do Figueirense! Gol do zagueiro Edson Silva! 17 minutos, primeiro tempo de jogo! A falta cobrada pelo Elias em direção ao gol. Subiu Edson Silva! A bola ainda tocou no Jefferson e foi para a rede. O Figueirense faz 1 a 0 no Botafogo com 17 minutos. O Figueirense finalizou 6 vezes e o Botafogo finalizou 3. Pênalti para o Figueirense! O árbitro marcou pênalti do zagueiro Antônio Carlos para cima do Júlio César! Será? Aos 38 minutos, veja aí a repetição. Ele faz a jogada. Foi não. E aí, Ricardo? Foi não. O que é impressionante? O Júlio se joga. A impressão que eu tenho daqui. Não estou crucificando o árbitro. Nós estamos em dúvida ainda com o replay, né? Não tem impressão que não. Não, não foi não. Ele se jogou. Cartão amarelo para o Renato, por reclamação. E o Figueirense pode aumentar a vantagem para cima do Botafogo. De pênalti. O Júlio César vai para a cobrança. 39 minutos. Reclamação ali dos jogadores do Botafogo. E o Júlio César vai para a cobrança. Júlio César contra o Jefferson. Aí o Júlio no detalhe para você, autorizado. Partiu para a bola, bateu. Gol do Figueirense. Júlio César cobrando pênalti aos 39 minutos. Aumenta a vantagem do Figueirense. E os jogadores do Botafogo partem para cima do árbitro. Aí o Júlio César comemorando seu primeiro gol pelo Figueirense. E a repetição da cobrança foi no canto certo. O Jefferson agora passou por baixo do goleiro do Botafogo. Dois, Figueirense e zero, Botafogo. O Jefferson foi no canto certinho. A bola é muito mais rápida, por mais que você vá no canto, às vezes não dá. O Júlio César não tem culpa de não ter sido falta, de ter sido pênalti. Ele foi lá, bateu, fez o gol. 2 a 0 para o Figueirense. Um placar para quem pode terminar o tempo virar assim. Bastante, não tranquilo, mas cômodo, né?